Veja! Quantos legumes! Isso é um repolho! O repolho é verde! As cenouras são da cor laranja! 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 Isto é milho! As cenouras são da cor laranja! As cenouras são da cor laranja! O alho é branco Um, dois, três Três tomates vermelhos Pepino verde Pimentão amarelo E este é um brócolis verde Repolho Cenoura Berinjela Alho Milho Tomate Pepino Pimentão Brócolis Isso é um mercadinho! Quem será que está chegando para fazer compras? Olá, Omnom O que você quer comprar? Legumes Vamos pesá-los! Vamos pesá-los! Vamos pesá-los! Agora você precisa pagar pelos legumes no caixa. Um nome deu 60. Cinquenta mais dez é sessenta. Aqui está! Ah, tenha um bom dia!